Encare seus maiores medos e ganha 800 mil reais Vídeo novo do MrBeast Ah, eu quero ver, mano Ele tava no meu assistir mais tarde esse vídeo Vou ver com vocês, então Meu amigo Mac tá prestes a ter a experiência mais assustadora da vida dele Eu já vou te avisando Eu não tenho medo de nada, irmão É que eu sei que você tá vendado Mas confia em mim, só sobe a rampa Meu Deus, a altura A altura é o meu medo Por que você tá de joelhos? O que que tá acontecendo, hein? Levanta, levanta Tá tudo bem, relaxa Ah, não, não, não Bem-vindo ao segundo desafio Nem fodendo O próximo medo é o medo de altura Você vai ficar no final daquela prancha Eu ia ficar sem 800 mil dólares bem aí, gente Sério O capitalismo humilha a gente demais Exato Eu acho que deitar com as aranhas eu deitaria Agora a altura, me esquece, mano Era aí que eu ia perder meu dinheiro Desconectar isso e você não vai estar preso a nada Nem fodendo Aí você vai apertar esse botão e cair em queda livre por 60 metros E sem saber como eu vou te segurar Não Tá com medo? Você tá tremendo Sim, claro que eu tô tremendo Eu vou cair nisso sem nenhum equipamento Não Você tem que fazer se desconectar e apertar o botão Meu Deus Caralho, não Não Jimmy, eu quero que você olhe pra mim Tá E me diga que eu vou cair e alguma coisa vai me segurar Alguma coisa vai te segurar Eu prometo Caramba Nem fodendo Você tá literalmente Gente, mas eu não ia Mas nunca Nunca Se eu já soubesse o que ia me segurar Eu não pulava Imagina sem saber Não precisa fazer isso Se você quiser, pode desistir E admitir que você tava errado E que você pode ser assustado Eu tô só essa pessoa aqui de trás, mano Eu tô só essa pessoa aqui, ó Gente, é assustador a estrutura dos vídeos do MrBeast, mano Eu nunca vou superar Nunca Dois Ele vai fazer Um Boa sorte Boa sorte Zero É isso aí Eu não acredito que ele pulou Ele é maluco No vídeo anterior Infelizmente, ele acabou perdendo 800 mil dólares Mas agora ele tá no terceiro de seis desafios Pra tentar finalmente ganhar esse dinheiro O próximo desafio Não é possível isso, gente É isso, um carro de 5 dólares com 800 mil dólares Como pode ver, o carro tá virado pro lago Eu vou chutar que você quer que eu dirija o carro até o lago Não, isso seria perigoso Como pode ver, não tem embreagem É óbvio que não dá pra dirigir até o lago É, eu sou muito burro Porque eu achei que daria pra dirigir até o lago É, eu sou muito burro É, você é muito burro Por isso que vamos derrubar ele no lago Traga o guindaste Oh, Jimmy Jimmy, 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 Jimmy Jimmy, 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 Jimmy Jimmy, 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 Jimmy Jimmy, 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 Jimmy Beleza, Mac, escuta e presta muita atenção Assim que te jogarmos no lago O carro vai rapidamente começar a afundar E no banco de trás tem os 800 mil Que você tá tentando ganhar Dividido em 8 bolsas O número de bolsas que você resgatar do carro afundando Vai determinar quanto de dinheiro Você ainda vai tentar ganhar nesse vídeo E o que você deixar pra trás Vai ser perdido pra sempre Ai, meu Deus, cara Eu não vou admitir que tô com medo Mas eu tô o mais perto possível desse sentido E se isso acontece comigo E eu não consigo salvar nenhuma bolsa Eu saio daí com 0 reais Depois de eu ter me jogado E abraçado a aranha Eu ia ficar, eu ia processar Essa porra desse misterbista Eu vou te assustei Eu vou te dar 100 mil dólares E ficamos quites Ah, não, porra Ele não vai aceitar Não tem nenhuma chance Eu sabia que ele não ia aceitar Ai, não, não, segura Eu sabia que ele ia dizer isso Eu perdi tudo da última vez Não vai rolar de novo, não Três Dois Um Ai, meu Deus Pode soltar Vai Vai Vai, Mac Você tem uns 20 segundos Pra abrir o carro Antes dele ficar debaixo d'água Caralho, eu tô intrigada agora Como que ele não se corta fazendo isso? Ai, meu Deus Mentira, que ele sai só com uma bolsa Isso Ah, ele pode voltar Tá Mano, eu tô muito presa Eu tô muito presa Ai, droga Ai, meu Deus Isso tá pesado Atrás de bolsa E mais bolsa Caralho, ele conseguiu Não Maxi é maluco Mas além do fato do carro estar cada vez mais no fundo do lago O que o Mac não percebeu ainda É que as duas últimas bolsas de dinheiro Estão presas com cinto de segurança No banco de trás do carro Mentira Tá bom já, não tá não? Não tá bom já? 600 mil dólares? Cara, o Mac podia fazer um filme de ação, sério? Bom, ele praticamente foi um nadador olímpico Gente, o capitalismo humilha mesmo, né? É, mas ele tá mergulhando uns 12 metros E a água tá congelando Como ele consegue segurar a respiração? Não, como que o ouvido dele não entupiu, não estourou, sei lá? Nem fudendo Ah, ele pegou outra bolsa Você tem 700 mil no barco Pode parar Não Pode parar Deixa o resto no fundo do lago Vamos pro próximo Não Caralho, mano Um cara mais capitalista Que isso é impossível Tá, ele não liga A essa altura O carro tava a 13 metros de profundidade No fundo do lago O que fez ser quase impossível Pro Mac resgatar os últimos 100 mil dólares Ele, eu vou comprar minha casa sim Não dá mais Tá oficialmente desistindo? Não dá pra ver o carro, Jimmy Já era, é isso O Mac tem que enfrentar os últimos 3 medos Pra sair daqui com os 700 mil Esse deve ser o mais difícil Pode entrar Vai Entra logo Dentro dessa sala tem uma caixa de metal Pra passar daqui Você tem que colocar a mão dentro da caixa E pegar o que tiver dentro E antes que você coloque a mão na caixa Eu preciso que você assine isso Basicamente diz que você não pode me processar Se o que tiver ali te machucar Meu Deus Aqui Pode assinar bem aqui Um tipo de animal Tem coisas aqui nessa caixa Vocês assinariam esse contrato? Cara, não é possível isso, mano Não é possível Subi aqui Coloca a mão em um desses buracos Tá bom E tem uma coisa aqui Que você tem que tirar Dá pra ver que ele ainda nem costou Não importa o que seja Quando você pegar Você tem que tirar O que que é, caralho? Ah! O que você pegou É a nossa mais nova Barra Fissibull Tem uma nova embalagem E uma fórmula mais gostosa Você também é aqui pronto pro próximo medo? Jim, eu já estive exatamente nessa sala E também tinha muito dinheiro em jogo Sim Que tal isso? Se você... O que que vocês acham da teoria de que... Tem... Sempre tem alguém que tem uma teoria da conspiração, né? Que falam que o Mr. Beast tá morrendo Por isso que ele tá doando todo o dinheiro dele Eu acho besteira Porque ele faz muito dinheiro Muito dinheiro E ele entendeu que pra... É... Que quanto mais ele gasta Mais ele ganha Tá bom Eu posso ter mentido Esse último não era tão difícil assim Mas o próximo é baseado Em uma das coisas mais assustadoras Que eu já fiz Ah, o cara tá me zoando Como ele adivinhou tão rápido? Não, 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 não Eu não acredito nisso Pode vir É sério Você tá de sacanagem É tão óbvio assim o desafio? O que que entregou? O túmulo com o seu nome? No próximo desafio Nós vamos te enterrar vivo Por 24 horas Não Não existe isso Não é possível Vinte e quatro horas? Gente, pera Como que ele vai ficar Vinte e quatro horas Ele vai fazer xixi? E como? Ai, meu Deus Você pode ficar com frio Oh, ai, caramba Nola, não faz besteira Por favor Eu vou tentar Parece um pesadelo, cara É esquisito estar aqui do outro lado Mas é divertido Oh, mas que... Ah, isso é muito bizarro Nem fudendo, mano O engraçado é que o tempo Ainda não começou Porque você não... Tá totalmente enterrado É esquisito falar isso Mas vocês podem me enterrar Mais rápido Chegar ajuda extra Para, 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 para Nem te ia contar Parece que as 24 horas começaram E eu já tô doido Gente, não é possível Que isso não é armado, mano Não é possível Não é possível Esse cara não ficou 24 horas aí dentro Não tem como Não é possível Não é possível que isso não é armado, gente Morre em seu próprio túmulo Ele vai usar essa pulseira Que diz pra gente Os batimentos cardíacos E sinais vitais E não Isso não dá a ele Nenhuma noção De que horas são Basicamente Preciso descobrir Como ter noção do tempo A minha estratégia é a seguinte Eu posso tentar ficar acordado Por duas horas Dormir Por dez horas E eu vou ter passado Metade do desafio E aí eu posso fazer isso Duas vezes E aí vou ficar de boa Com plano do... Quem que consegue Controlar o quanto que dorme? Tempo pelas próximas duas horas É, não é uma barra fiscal Mas pelo menos mata a fome, né Ah, ele tá muito ensaiado, gente Não é possível Não, 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 não Eu tô muito descrente Que isso é real Não é possível Mas era bem óbvio Que ele ficaria entediado bem rápido Cara, pra ser sincero Não tá rolando muita coisa lá dentro A ideia é essa Mac ficando entediado tão cedo É um baita indicativo De que talvez Ele não seja muito bom nisso Porque depois de só 45 minutos A noção de tempo dele Já estava muito errada Eu acho que se passaram duas horas Eu vou tentar dormir Por umas 10 horas O que deve me deixar Na metade do desafio Apesar da parte boa de dormir Ser fazer o tempo passar mais rápido Primeira noite num caixão, bebê O problema é que é muito difícil Pra ele ter noção De quanto tempo Ele passou enterrado Ainda mais quando ele nem consegue dormir Por mais de 30 minutos direito Eu não tenho ideia De que horas são agora Mano, se eu ganho esse prêmio no final Eu não ia dar um real pra ninguém, mano Eu acho que eu não ia nem Gastar meu dinheiro Eu ia ficar com dó dele, mano Eu só ia conseguir pensar Não, de jeito nenhum, mano É meu dinheiro Eu ganhei isso daqui Dormindo num caixão Saltando num prédio Sei lá Tipo Eu ia ficar com muito apego, mano Gente, como ele vai fazer xixi Nesse canal Pelo restante desse medo Você também não vai saber Há quanto tempo ele tá lá dentro Mentira Apesar do Mac Querer garantir Que ele ficaria lá Tempo suficiente Dava pra ver Que a claustrofobia Tava começando a bater Ficar nesse caixão É assustador Só agora? Depois de 12 horas Ele vai começar a bater E quanto mais eu fico aqui Pior eu me sinto É uma sensação doida Mas aí Quando a gente viu o Mac pegando a corda A gente soube que ele tava pensando em tocar o sino Essa é a cara de alguém que vai tocar o sino logo Eu duvido que tem menos de 24 horas Ai meu Deus, eu tô nervoso Eu já tive em um desses vídeos antes E eu perdi tudo E a única razão Pra eu estar aqui de volta E ter uma segunda chance Na real é por causa de vocês Mas eu posso estragar essa segunda chance Se eu arriscar E eu não tiver certeza absoluta Que passaram 24 horas Mano, não é possível que você não seja armado, gente Eu espero mesmo não estar cometendo um erro Mac? Meu amigão? Como é que você tá? Jim, eu tô bem nervoso Eu não quero revelar sem querer o tempo Então sem comentários Eu não sei como você fez isso por 7 dias, cara Eu não me sinto bem Gente, nem... Qual a possibilidade Do Mr. Beast ter ficado 7 dias dentro de um caixão? Ele ficou 7 dias sem mijar? Sem ir ao banheiro? Sem fazer uma refeição? Não é possível, mano Pois é Você chegou ao ponto que começa a perder a circulação Para as suas pernas E começa a sentir que as suas costas vão... Eu com o livrinho e um fone Estaria muito de férias? Caindo o seu corpo Eu vou puxar essa parada Sem comentários Eu te dou 50 pratas de volta Se me disser que horas são Sem comentários Tá legal Eu tenho um comentário pra você Se prepara pra cavar 3 Ai meu Deus Ele vai puxar 2 É agora 1 Para o tempo E agora que o Mac fez a sua escolha Só tem uma... Quanto tempo vai aparecer aí, chat? Quanto tempo vocês acham que vai aparecer aí? Eu cantando Outwell pra ter noção do tempo Muito bom Muito bom Excelente técnica Eu acho que ele vai ter passado Eu acho que ele vai ter... Porque ainda tem muito tempo de vídeo Ele deve ter feito os outros dois desafios Eu vou votar que ele ficou 26 horas Essa é a minha aposta 26 horas eu acho que ele ficou Não importa se eu contar pra eles da Shopify Enquanto tiramos você daí? Pode estar de sacanagem A Shopify é uma plataforma que ajuda empreendedores A começarem a criar o negócio que desejam Às vezes abrir um negócio pode ser assustador O cara é uma máquina da publicidade, mano Olha o momento do vídeo Que ele engatou a publicidade dele, mano Fala dele Caralho, surreal O que você só vai contar quando eu sair daqui Oi, oi, Jimmy Agora sim Bem-vindo ao mundo exterior Agora que você saiu do caixão Vamos ver se você esteve lá por 24 horas Se o número que eu mostrar for... E o cox desse homem deve estar como? Eu penso logo nisso Eu penso logo nisso Porque se eu fico deitada Sei lá quantas horas seguidas Assim, sabe? Sem conseguir me esticar, me alongar Meu coxo vai pro saco Menor que 24 horas Você perde 700 mil dólares Ah, acho que eu vou vomitar Três Dois Vinte e seis Vinte e seis Vinte e seis Um Caralho Trinta e seis horas Caralho, não é possível Que isso, menino? Ele me dá medo Parabéns, Mac Significa que agora você tá a um desafio de distância De ganhar todo esse dinheiro Ah, vamos lá Mano, não é possível Não é possível, não é possível isso Cara, não é possível, mano Eu queria estar numa dessas gravações Acho que só assim eu acreditaria que tudo isso é real Porque na minha cabeça isso é só... É fake, não tem como Não tem como Até agora nesse vídeo O Mac me mostrou que é muito difícil Mas o último desafio desse vídeo Pode ser o maior medo de todos Isso porque o último desafio desse vídeo É uma cópia exatamente igual Do desafio que ele perdeu da última vez Caralho Eu vou segurar isso na sua frente pra você não olhar Não tô olhando, não tô olhando Não olha Mantenha os olhos fechados Não! Não, 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 não Não vou fazer isso de novo, cara Nem pra cá Não! Jimmy! O Mr. Beats, ele fez um desafio inspirado em Route 6 Lembra? Que foi um bafafá quando ele fez Porque era uma estrutura gigantesca, absurda Que ninguém nunca tinha visto E o prêmio foi também um... Mano, foi um negócio estratosférico, assim O prêmio que ele deu Não lembro quanto foi agora Vocês lembram, chat? Foi um negócio muito, muito louco Tipo, de muito dinheiro Enfim É isso daqui, pelo que eu tô entendendo É desse desafio, né? Eu não quero fazer isso de novo Fica aqui Pras câmeras te verem Não! Beleza O último desafio É o medo do fracasso Caralho Onde você perdeu 800 mil dólares nesse vídeo E assim como na última vez As regras são muito simples Em quatro níveis Cada um tem seu próprio biscoito com o desenho Você tem que recortar todos os desenhos Sem quebrar o biscoito E se você quebrar o biscoito Você perde 700 mil dólares Especificamente pra você Vai ser a segunda vez que isso vai acontecer Isso parece um pesadelo, irmão Eu não queria estar aqui de novo Que bom, porque eu tenho uma oferta pra você Você pode desistir agora mesmo E ir embora daqui com 300 mil dólares Ou você pode se arriscar com os biscoitos E se você passar esse último desafio Você ganha 700 mil dólares Na verdade Essa é uma decisão muito importante Pois é Porque isso não é o suficiente É menos da metade E aí, chat? Iriam ou não iriam? Ah, mano Depois de tudo que ele passou Eu iria Foda-se Sou amigo do Mr. Beast, mano Ele não vai me deixar passar necessidade Não é possível Você quer ir pra casa com 300 mil dólares Ou você quer arriscar tudo Cara, que 300 mil dólares É mais de um milhão de reais, né? Mas é que 700 mil dólares É mais de 2 milhões de reais 700 mil dólares, na verdade Se a gente tiver 5, 35 Meu Deus Vai dar quase 4 milhões Eu ia Eu ia junto Ah, tá bom Eu topo Tá, sinceramente Eu fico feliz Eu quero que você ganhe esse desafio Se você olhar pra esse iPad bem aqui É exatamente quanto tempo levou pro Mac Passar pelos 4 níveis Na última vez que ele fez esse desafio 34 minutos e 54 segundos É exatamente esse tempo Que eu vou te dar de novo A partir de... Agora Calma Calma Apesar dele estar indo rápido agora Talvez não seja uma boa ideia Porque se ele quebrar o biscoito sem querer Ele perde 34 minutos Calma, moleque Caralho, mano Como assim? Mano, como o Mr. Beast consegue fazer isso, mano? Isso tá bem diferente de como foi na última vez Eu vou ir bem devagar Pra recortar o circo Vambora É sério Ele tá voando Ah, por que é tão difícil de abrir? Acho que é porque você tá pirando Quer que eu tente? Abri Tá, segura o iPad Beleza É bem difícil de abrir Por que fizeram isso, hein? Eu não quero ser responsável por isso Toma cuidado Teoricamente, a estratégia do Mac faz sentido Passar rápido pelos desenhos mais fáceis Poupar tempo pro guarda-chuva Onde ele perdeu 800 mil Se liga, você tem 32 minutos É, mas eu vou precisar de tudo isso pro guarda-chuva Ele é quase impossível, cara Gente, eu tô muito... Eu não consigo nem reagir, mano De tão... Engretida que eu tô Anda, 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 anda Vamos O que é isso? Mac, para de quebrar meu set Não tem por que correr Você quase não tá perdendo tempo Quer dizer, é melhor ir mais devagar Porque esse daí é bem mais difícil Esse aqui é bem difícil Mas o do guarda-chuva é pior Tenho que ganhar tempo com esse aqui Ai meu Deus Acho que eu não preciso mais disso Eu... Mano, ele jogou o iPad dele no chão? É Não Quem sabe ele não quebrou totalmente Não É Ele ainda tinha 29 minutos sobrando Ele passou dos dois primeiros em 4 minutos Eu perdi duas vezes Vem cá Me dá sua mão Não, Jimmy, por favor Eu não quero ir embora Me dá a mão Não, Jimmy Não, cara Eu nem sei como eu me senti agora Tipo, eu... Caralho, não acredito nisso, mano Mano, eu tô muito triste Eu tinha tanto tempo É, eu ainda não sei Por que você foi tão rápido O guarda-chuva Eu sabia que ele ia demorar muito Caralho, não acredito, mano Tá legal O Mac me disse nesse vídeo Que não tinha nada que eu fizesse Que pudesse assustar ele E depois de colocar ele Pra enfrentar aranhas Com o carro afundando Caralho, eu tô muito triste, mano Eu comecei a acreditar nele Boa sorte Mas a única coisa que acabou assustando o Mac Foi o medo Do próprio fracasso Caralho Boa sorte Aí o prêmio dele vai ser 5 anos de terapia pro Mac Seria um bom prêmio Mano, e ele Ele realmente acabou assim Eu achei que ia ter o momento Mais Luciano roca De falar Mas toma aqui 300 mil Caralho Mano, ele realmente não deu Um centavo pro menino Mano Mano, eu tô muito triste, gente Meu Deus Acabou muito triste Deixa eu ver os comentários Olha ele divulgando a barrinha de cereal dele, mano Que isso? Deu outra chance pra esse homem Ele lutou mais forte do que qualquer um nesse canal Ele merece outra chance Eu literalmente chorei Caralho, eu não acredito, mano Não é possível isso, mano Gente, eu tô muito triste Caralho Exatamente Até o Luciano Huggie é mais humilde, mano Não é possível que ele não deu um centavo pra esse cara Cara, eu não tô acreditando, chat Eu tô muito triste, mano Meu pai Ele realmente não deu, mano Acabou, acabou, acabou o vídeo Acabou o vídeo, acabou Caralho Eu tô muito mal, mano Só não tô pior Porque o meu microfone é novo Eu tô feliz com o meu áudio